Agora está na hora da nossa quadrinha e hoje a gente está encerrando a segunda unidade Que nós falamos sobre Deus, Jesus, família e o corpo físico Então vamos agradecer nesse momento, vamos agradecer ao Papai do Céu Esse corpinho maravilhoso que nós temos, né? Olha aqui, o Papai nos presenteou com um corpinho tão perfeito Onde nós temos dois olhinhos, a boquinha, dois ouvidos, duas perninhas, os peizinhos e também as mãozinhas Para que possamos abraçar a mamãe, fazer carinho na mamãe, pegar uma madeira gostosa que a mamãe faz, não é? Então nós vamos ser muito gratos ao Papai do Céu por esse corpinho tão perfeito que nós temos, né? Vamos ouvir agora um poema? Olha aqui, ó Meu Senhor, sábio dos sábios, pai de toda a criação Põe a doçura nos meus lábios e a fé no meu coração Quem escreveu esse poema foi João de Deus Vamos falar novamente? Vamos lá? Olha aqui mais uma vez, tá bebê, ó? Meu Senhor, sábio dos sábios, pai de toda a criação Põe a doçura nos meus lábios e a fé no meu coração João de Deus Música Música